E aí pessoal, beleza? Que se mandei hoje com mais uma notícia do mundo mobile, mas já vai deixando o seu like, comenta aí embaixo o que você quer ver aqui no meu canal e sem mais emolações, bora pro vídeo. Bom, há muito tempo atrás surgiu um game chamado Among Us The Dead Alongs, um jogo de zumbi com um mundo aberto gigantesco, ainda por cima multiplayer, com isso gerou um enorme hype por cima desse jogo, deixando milhares de games ansiosos pelo seu lançamento, porém simplesmente o jogo sumiu e ninguém ficou saindo de nada até hoje, sim, hoje, foi vazado algumas imagens dele rodando em um PC. E só vendo essas imagens dá pra ver o gráfico e o mapa enorme do jogo, pra você ter noção, chega a bater de frente com o GTA V na minha opinião, lembrando que eu não tô confirmando que o game tá de volta, que ele vai ser lançado, beleza? Realmente só foi vazado essas imagens e algumas gameplays, mas pode vir sim a lançar, e se vir lançar pode ter certeza que eu serei um dos primeiros a trazer a vocês. Mas é isso, se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso, falou-se, fui, tamo junto!